Alô, chegou o que faltava! Verás que o filho teu não foge à luta! Vem do clima, me escola! A sorte tá lançada, eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar a boinha e dar volta por cima Chegou o que faltava nesse meu carnaval Nossa vitória hoje é real A sorte tá lançada, eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar a boinha e dar volta por cima Chegou o que faltava nesse meu carnaval Nossa vitória hoje é real Joguei, joguei as cartas da mesa Pedindo aos deuses para nos abençoar A fé que rebote montanhas Não confunde e alivia a emoção A vitologia surge a nossa forma de expressar O vento, o vento, o vento, o vento e o rádio Chegou a sorte, o azar Nossa alegria só o tempo virá Preparei meu patoá, a vida digno é O vento da sorte, o amor de Deus é Buscando a nossa solução Afastando o mal olhado O olho de olhos tem a proteção Levarei meu patoá, a vida digno é O vento da sorte, o amor de Deus é Buscando a nossa solução Afastando o mal olhado O olho de olhos tem a proteção Ó Senhor Senhor, perdoai a humanidade Que julgou sua liberdade Para a crucificação Comandos, revoltos, clássicos Vem da cara ou coroa Sobora de expressão Considerados, cruéis e violentos Os gladiadores lutavam pela vida Os deuses do olhado Buscaram a defensão Os atletas de competição A sorte tá lançada Eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar a boilha E dar volta por cima Amor e harmonia No suíço Nossa vitória hoje é real A sorte tá lançada Eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar a boilha E dar a volta por cima O seu mundo voltava Nesse meu carnaval Nossa vitória hoje é real Joguei Joguei as cartas da mesa Pedindo aos deuses Para nos abençoar Até que remoto em montanhas Traz um pouco que alivia A emoção A mitologia Surge a nova forma de expressão Consuí de bateria O dia dos oportunos irradiam Se é sorte ou azar Nossa alegria Só o tempo dirá Preparei meu patoar A vida dignidade O tempo da sorte Vamos usar Buscando a nossa solução Afastando o mal olhado O olho de olhos Tem a proteção Preparei meu patoar A vida dignidade O tempo da sorte Vamos usar Buscando a nossa solução Afastando o mal olhado O olho de olhos Tem a proteção Ó Senhor Senhor Perdoai a humanidade Que julgou sua liberdade Para a crucificação Humanos, revoltos, fáticos Vem da cara ao povo Só a forma de expressão Você é a cruz e violência Os gladiadores Lutaram pela vida Minha folia Buscaram a intervenção Os atletas de competição A sorte tá lançada Eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar por ele E ainda volta por cima Chegou o que faltava Nesse meu catapal Nossa vitória Hoje é real A sorte tá lançada Eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar por ele E ainda volta por cima Chegou o que faltava Nesse meu catapal Nossa vitória Hoje é real A nossa vitória Hoje é real E cê chegou O que faltava, hein? Oh, oh! Ihéi Tchau! 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 Tchau Tchau! O que é isso?